Oi meninas, tudo bem com vocês? Demorei para falar porque eu não percebi que estava gravando. Vamos lá. Hoje eu vou continuar com vocês a aula da semana passada, né, que a gente já começou, a gente conversou sobre evolução, certo? Então, a gente estava conversando sobre evolução, só posso te perguntar aqui se está tudo certo. O áudio, está com o áudio. A gente começou a conversar sobre evolução semana passada, né, só para fazer uma apanhada no geral do que a gente já conversou, eu conversei com vocês na videoaula anterior, que foi sobre, a gente está falando aqui, módulo 22, alongamento da evolução biológica. Então, a gente já falou sobre essas teorias, de fixismo, criacionismo, evolucionismo, a gente falou do Lamarck, do Darwin, do Wallace, das evidências da evolução biológica, lembrando que evolução biológica significa mudança, mudança dos seres vivos ao longo dos anos, né, e uma evidência de que a evolução biológica acontece é o que são os fósseis. Então, eu tenho fósseis que me mostram, né, de seres vivos que viveram há milhares de anos, de que os seres vivos eram diferentes do que vivem hoje, dos que vivem hoje. Então, eles se transformaram, mostram quase que uma linha do tempo, que os seres vivos foram se transformando ao longo dos anos. Então, eu tenho vários tipos de fósseis, né, não vem ao caso aqui porque a gente já falou sobre isso, eu consigo datar os fósseis também, ou seja, estipular uma data de quando aquele ser vivos existiu, né, pela datação radiativa ou radiométrica. Na radiométrica, eu tenho fórmula 14, comentei com vocês um pouquinho, mas vocês veem isso também em histórias, se não me engano, e talvez química, tá, é um conteúdo bem interdisciplinar. E aí a gente parou em evidências da evolução biológica, essas aqui a gente já falou, são as semelhanças anatômicas, embrionórias e fisiológicas, né, na verdade a gente falou já de todas essas, né, a gente parou, falou das semelhanças genéticas, então, ter evidências de fósseis, evidência do quê? Da evolução biológica acontecendo, dos fósseis, então, dessas evidências que envolvem anatomia, embriologia e fisiologia dos seres vivos, que eu já falei, não vou falar de novo, e as semelhanças genéticas também é um indício da evolução biológica, né, de que todos seriam os seres oriundos de um mesmo ancestral. Tá, a gente parou aqui. Teoria sintética da evolução. O que é teoria sintética da evolução? É uma teoria que surgiu aí nos anos 30 e 40, né, do século passado, 1930, 1940, por quê? Porque foi quando a gente já tinha aí um pouco sobre os estudos de genética. Lembra que eu comentei que o Darwin, o Lamarck, né, esse pessoal que falou pelas primeiras vezes sobre evolução, eles não tinham conhecimento de genética. E com isso dificultava, né, até o próprio Lamarck, ele foi muito lembrado por aquelas leis que eu mencionei pra vocês na aula anterior, da lei do desuso, da transmissão de caracteres adquiridos, né, como um erro. Porém, era o que ele trabalhava com o que ele tinha em mãos, não tinha, não se sabia ainda sobre genética, não se tinha estudado estudos sobre evolução. Após esse momento, né, a gente tem aí alguns conceitos da genética que nos ajudam a entender a evolução proposta por Darwin. Quais são os três fatores evolutivos principais aqui da teoria sintética da evolução? A mutação gênica, a recombinação gênica e a seleção natural. A seleção natural, o Darwin já falava lá atrás, né. As mutações, então, eu já vou explicar cada uma delas, mas as mutações, elas acontecem, adiantando, elas acontecem ao acaso. Uma mutação que acontece lá no interior da sua célula, né, ela vai acontecer ao acaso. Ela não tem um porquê, ela simplesmente acontece. E vai acontecer ao longo da história evolutiva de uma espécie qualquer. Já a recombinação gênica, por sua vez, ela vai ocorrer em cada geração. E tanto uma quanto a outra gera ou mantém a variabilidade genética. Variabilidade genética é importante para o estudo da evolução? Fundamental, né. Aliás, até para a existência da evolução, né, a gente pode dizer assim, mas a variabilidade genética é importante para a manutenção de vida no planeta. Sem variabilidade genética, o que é variabilidade genética? Seres vivos diversos. Se todos os seres tivessem a mesma genética, eles fossem muito parecidos entre si. Mesmo dentro de uma espécie, a espécie humana é uma espécie só. A gente tem uma genética muito parecida entre nós mesmos. Mas ela é diversa. E é importante que ela seja diversa, né. Porque com isso eu aumento a variabilidade genética, eu aumento a chance de sucesso das diferentes espécies aos diferentes meios que elas possam sobreviver, né. Porque aí eu tenho, imagina se acontece um fenômeno que está relacionado ali com alguma questão genética de sobrevivência e todos os seres vivos não conseguem, não tem essa característica, né, importante para a sobrevivência desse fenômeno. Então todos os seres vivos vão morrer, vão extinguir, né. É importante, então, a variabilidade genética. Por quê? Porque os indivíduos de uma população, é importante entre os indivíduos de uma população qualquer, lembrando que população são grupos de seres vivos da mesma espécie que vivem no mesmo local. Isso é uma população. Uma população de girafa da savana africana. Uma população de girafa. Um local. No qual a seleção natural age. A seleção natural age sobre as populações. O que é a seleção natural? Brevemente, para relembrar o que eu já falei. é a ideia de que o ambiente seleciona naturalmente os seres vivos mais adaptados para sobreviver naquele ambiente. Então aqueles seres vivos que têm características vantajosas para sobreviver em um determinado ambiente, vai ter mais sucesso reprodutivo, vai passar esses genes para a geração seguinte. Mutações gênicas. Mutação gênica, então, o que são? Eu falei aqui de modo bem resumido. Lembra das bases nitrogenadas lá do DNA? Quem eram? Eram quatro. Adenina, timina, citosina e guanina. Essas quatro bases nitrogenadas, né? Por que nitrogenadas? Elas têm nitrogênio ali na sua molécula. E elas podem originar, no caso da mutação gênica, novas versões. Então acontece uma mutação nas bases nitrogenadas. Então são alterações. Lembra que a sequência das bases nitrogenadas, quando tinha uma trinca, ela codificava aquilo em um aminoácido e aquele aminoácido era responsável por uma característica, enfim. Então quando eu altero essas sequências de aminoácido, eu vou alterar a produção de aminoácido. Aliás, essa sequência. Quando eu altero uma base nitrogenada, eu vou alterar o aminoácido que é produzido nessa trinca de bases nitrogenadas. Então são alterações na sequência de bases nitrogenadas do DNA que vão originar novas versões, novos tipos de alelos de um gênio. E podem ocorrer espontaneamente ou serem induzidas por agentes mutagênicos. Ah, tá, é importante o que eu falei agora que as mutações acontecem ao acaso. Sim, naturalmente acontecem ao acaso. Mas raio-x, raio-gama, por que não é tão bom a gente ficar fazendo raio-x todo ano? Por que simplesmente? Não, precisa ter uma boa justificativa pra fazer raio-x, né? As próprias pessoas que trabalham, né, no local onde a gente faz o raio-x, elas precisam, elas saem, né, lembra que elas já fizeram raio-x pra pessoa sair da sala, pra ela não ficar sendo exposta ao raio-x, que pode causar uma mutação e essa mutação pode não ser boa. Não tem como ela é ao acaso, ela não acontece para ser boa ou ruim, ela simplesmente acontece. Então ela vai ser boa ou ruim, vai depender do ambiente. É só lembrando aqui, né, eu tenho as bases, lembra da molécula de DNA, que ela é dupla hélice, e eu tenho duas cadeias aqui, e aí eu tenho uma de um lado, outra de outro, aí sempre, quem se liga com quem? A com T, C com G, aí eu falei aquela historinha pra vocês, né, eu adoro tomar coca gelada, né, pra gente lembrar que é sempre A com T e C com G, G com C, né, porque se é C aqui, vai ser G aqui, se é T aqui, vai ser A aqui, se é A aqui, vai ser T, sempre formam essas duplas. E aqui o que que tá acontecendo? Uma transformação de citosina C em uracila. Transforma um em outro. E aí aqui depois, isso quando? Quando é passado para o RNA. E aí a duplicação do DNA vai ser alterada, porque se transforma em uracila, lembra que o A, o T, substitui o U no DNA? No RNA eu tenho U. No DNA eu não tenho U, eu tenho T, mas no RNA eu não tenho T, eu tenho U. Aqui então, se eu tinha C, era C com G, aqui eu não vou ter C. Eu não vou ter G, desculpa, eu não vou ter G, eu vou ter A. Por quê? Porque o U não se liga com G, ele se liga com A. Então isso já mudou, mudou o aminoácido que vai ser produzido. E foi adicionado depois, porque acontece uma revolução da uracila pelo sistema de reparo, o sistema que vai reparar, porque a uracila não é do DNA, ela é do RNA. E aí eu vou ter a substituição. Quem substituiu é o T, não é o C, não é o G, não é o C, né? É o T. Então aqui, alguma mudança. Ficou assim, era assim, ficou assim. Isso é uma mutação. e ela altera algum funcionamento da célula, alguma expressão gênica, algum fenótipo, algum genótipo, vai alterar algum fenótipo. Pode alterar possivelmente. O que é a combinação gênica? Bom, a combinação gênica é aquela que acontece principalmente na reprodução sexuada. O que é uma reprodução? Qual é a diferença de reprodução sexuada e assexuada? Ah, lembra que é sentido de negação. Mas o que é essa negação de sexuado? A reprodução sexuada, aquela reprodução que acontece com troca de material genético. Essa é a definição. Não tem nada a ver com relações. Tem a ver com troca de material genético. A mistura, então, recombinação gênica é quando eu tenho mistura de material genético. Na nossa espécie, que é a reprodução sexuada, eu tenho mistura de genes para originar um novo ser vivo. Lá no processo de fecundação. Então, os genes provenientes dos pais, dos genitores, vão se rearranjar e vão ser uma nova genética. Essa é a recombinação. Por isso que ela acontece de uma geração para outra geração, uma vez só. Então, aqui, por exemplo, o mosquito macho é um mosquito fêmeano. Então, tem aqui a fecundação, esse símbolo aqui é do macho, geralmente, geralmente. Sempre que aparece ele é do macho e esse aqui é da fêmea. Então, quando acontece a fecundação, esses montosóides de óculos se juntam, vai ter uma recombinação desses genes aqui, que vai dar origem ao novo ser vivo. Então, ela é promovida pelo quê? Se vocês lembram lá, de mitose, minhosa, que vocês estudaram lá no primeiro ano, ela é promovida pela segregação independente dos cromossomos. Esses cromossomos lá na célula aqui, eles vão se segregar de modo independente, aleatório. E isso vai causar uma recombinação de gêneros. O cálculo do número de combinações possíveis é dado por 2 elevado a N, em que N é o número de pares de cromossomos. Então, o número de pares de cromossomos que uma espécie tem vai ser o valor de N. Então, 2 elevado a N, que é o número de pares de cromossomos, vai dar o número de combinações possíveis. Outra questão que acontece lá nesse processo aqui é a de... Eu falei para vocês já na aula anterior, alguma das aulas anteriores aí, que é a permutação cromossômica, também chamada de crossing over, a palavra em inglês aqui, crossing over, por isso que está em itálico, isso é importante falar. Sempre que está em itálico uma palavra é porque ela tem origem em uma outra língua, no caso aqui, o inglês. Que é um fenômeno em que os cromossomos homólogos trocam pedaços entre si. Então, cromossomos que são correspondentes, esse pedaço, cromossomos que são correspondentes, o pedaço que estava aqui vai vir para esse cromossomo, o pedaço que estava aqui vai vir para esse cromossomo, eles trocam, muitas vezes por conta de fazerem amarrações entre si, enfim. E aí acaba acontecendo esse processo que aumenta a variabilidade genética, uma recombinação gênica também. Tá, resistência a drogas e seleção natural. A gente tem antibióticos, o que é antibiótico? É o medicamento que a gente tem se dado para matar bactérias, doenças bacteriosas, doenças bacteriosas é redundante, bacteriosas, são doenças causadas por bactérias. E inseticidas para matar insetos, né? Eles vão atuar como agentes seletivos. E aí que vem a história de não poder tomar antibióticos sem receita. Por quê? Eles eliminam os portadores dos genótipos sensíveis e favorecem a proliferação de portadores dos genótipos resistentes. Não tem variabilidade genética de outras espécies de bactérias? Se eu tomar muito antibiótico, eu vou selecionar só as resistentes. E aí eu vou ter só bactérias resistentes nos organismos até que vai ter um ponto que os antibióticos nem fazem mais efeito. Mesma coisa nos inseticidas. eles agem como agentes seletivos, selecionando o ambiente para aqueles que são mais resistentes. Então eu acabo querendo, dependendo da forma que eu preciso estudar e saber a forma como eu vou usar tanto o antibiótico, no caso do médico, quanto o inseticida, no caso de um biólogo, né? Porque aí... Ou de um agrônomo, enfim. Porque aí eu vou conseguir entender como que eu vou usar isso sem fazer isso aqui, sem selecionar apenas os resistentes, mas conseguindo controlar aquela minha traga, enfim. se essas substâncias não estão presentes, o antibiótico inseticida, os mutantes não levam nenhuma vantagem. No caso aqui, os mutantes seriam aqueles que são resistentes, tá? Aqui tem um nível de tolerância ao antibiótico, um gráficozinho, né? De uma geração sucessiva de bactérias da espécie Echerichia coli, né? Ou E.coli. Geralmente ela aparece com E.coli. E.coli. Não sei se você já ouviu esse nome, ela vem com a famosa porque a E.coli está nas fezes. E.coli. Foram cultivadas porque ela está lá no nosso sistema digestivo. Em meios de concentração crescente de antibiótico, cloranfenicol, né? São as curvas aí coloridas que a gente tem. Os resultados evidenciam a seleção de diversas mutações para resistência, né? Aqui os números de gerações, olha como está aumentando tudo, né? E aqui tem a ver com o nível de resistência do antibiótico. Então, quanto mais resistentes, mais alto aqui, né? E aqui o número de gerações, tá? E as coloridas são essas aqui. Então, o uso ao longo de um tempo maior está fazendo com que aumente as resistentes. Adaptação. O que é adaptação? Eu já falei várias vezes sobre isso, não sei se eu expliquei exatamente o que é. Mas a capacidade de um ser vivo tem de se ajustar ao ambiente. Quando a gente se adapta no local, é porque a gente está ajustado àquele local, àquele ambiente, né? Então, se adequa em relação a uma resposta de uma alteração ambiental. Aquela tal que a gente usa aí, né? Resiliência, a capacidade, né? E a gente está muito em alta essa palavra, né? Que a capacidade de você se manter, de você, de acordo com uma situação adversa, você consegue se manter naquele local, né? No caso aqui, puxando para o conceito de adaptação, tá? Ela vai, então, ter uma alteração ambiental, a adaptação daquele ser vivo naquele novo local vai ser fundamental para esse ser vivo continuar existindo, né? Vai atuar em dois níveis, individual ou populacional. No individual, eu tenho a homeostase. O que que é? Por exemplo, a homeostase é a questão do equilíbrio do corpo, né? Nosso corpo está em homeostase, ele está em equilíbrio. E, como exemplo, a gente tem a dilatação dos vasos sanguíneos periféricos, ou seja, que eles estão mais na periferia do corpo e aumento da sudorese quando a temperatura ambiental sobe. Então, quando a temperatura, quando está calor, né? O que que acontece? Eu sugo, certo? Aumenta a sudorese e os vasos sanguíneos periféricos aumentam, dilatam-se. Por isso que, quando a gente corre, quando a gente faz uma atividade física, a gente fica vermelhinho, né? Porque esses vasos sanguíneos, eles são mais periféricos, eles vêm aqui e eles dilatam ou entram de tamanho e eu consigo visualizar. É por isso que a gente fica vermelho. E a gente sua como uma resposta para tentar controlar a temperatura interna do corpo. Então, os dois processos, tanto a dilatação dos vasos sanguíneos quanto o aumento da sudorese, né? Do suor, acontece quando a temperatura do ambiente aumenta, quando fica mais calor, para tentar controlar a temperatura do corpo, né? E a gente faz isso. O meu sábio faz isso. Lembrando que nós somos animais endotérmicos, então, a nossa temperatura não pode variar quando o ambiente varia, né? Quando eu estava a 30 e 40 graus, quando eu estava a 25 graus, a nossa temperatura não pode ficar em 25 graus. Ela tem que se manter constante a 36, né? Populacional. Então, a adaptação populacional seria a adaptação evolutiva, né? Já vai ter mais a ver com gerações. Então, ao longo de sucessivas, né? Uma atrás da outra, sucessivas gerações que são resultados da seleção natural. Então, populacional em nível evolutivo, porque aí eu vou ter o melanismo industrial, a camuflagem, a coloração de aviso, né? O meu metismo, eu já vou falar de cada um deles, tá? Mas aí são alguns atributos que selecionam naturalmente os seres vivos a continuar vivendo naquele ambiente, né? Então, ao longo de sucessivas gerações, eu tenho a seleção natural, que vai ser uma adaptação evolutiva em nível de população. Tá? Agora vamos falar um pouquinho de cada um. Melanismo industrial, né? É, por exemplo, acontece muito em mariposas melânicas, né? E sobre as mariposas claras que estão associadas ao aumento da industrialização. Elas são responsáveis, né? O que é industrialização? Foi responsável pelo aumento da liberação de polônia atmosféricos que matam os links dos troncos, linkens, que são associações entre algas e fungos, que matam esses links, né? Das árvores e as tornam enegrecidas pela fuligem. Então, essas mariposas, elas ficam melânicas, ou seja, com essa coloração aí de fuligem, nesse caso, por conta disso, né? Na verdade, ela teve mais sucesso reprodutivo do que aquelas que tinham a coloração clara, né? Porque elas apareciam, porque a fuligem as tornavam no local onde os líquens são esbranquiçados. Aí, se eu não tenho mais líquens, eu vou ter troncos escuros, uma mariposa clara ali, vai ser um algo fácil, porque é fácil de visualizar. A camuflagem, né? Isso é um melanismo industrial que aconteceu por conta da industrialização. Mas a camuflagem acontece num sentido um pouco parecido, né? É quando tem uma espécie que vai apresentar características que confundem ela com o ambiente, que vai dificultar a sua localização. Por exemplo, geleiras, o urso polar é branco. Mariposas claras em relação aos troncos cobertos por líquens e mariposas melânicas ao posar sobre os troncos escurecidos pela fuligem. Então, é exatamente o que a gente falou aqui. É a mesma... Na verdade, gente, o melanismo industrial é um tipo de camuflagem, tá? Coloração de aviso ou coloração de advertência. O que é isso? São cores e desenhos, né? Que são marcantes, fortes, que em vez de esconder a espécie, faz o contrário. Taca a espécie no ambiente. Isso pode ser proteção por mostrar aos predadores que esse animal que a ostenta, ou seja, que a possui, tem sabor desagradável, é tóxica, é perigoso, deve ser evitado. Então, às vezes, plantas, né? A própria cobra coral, a coloração que ela tem, aí tem a calça, porque ela mimetiza a coral verdadeira, mas ela não é, mas justamente para desatrair. quando o animal, por exemplo, se enviar algo que tem uma cor muito forte, aquilo pode funcionar para ele como um sinal de advertência, de que aquilo deve ser perigoso, então é melhor não mexer. O mimetismo é quando eu tenho duas espécies distintas que compartilham alguma semelhança e reconhecer a coroa da espécie, o que confere vantagens para uma ou para a outra, né? Ambas as espécies mitéticas. Então, na verdade, pode ser o exemplo aqui da coral falsa da coral verdadeira. Elas mimetizam, né? A verdadeira, a falsa mimetiza a verdadeira, né? Ela não tem o mesmo veneno, né? Ela não é peçonhenta, mas ela, para predadores, pode parecer que sim. Árvore filogenética. O que é uma árvore filogenética? Vocês já viram isso lá no primeiro ano, então não vou me estender muito, né? Lembrando que as revisões, agora ainda, seria conteúdo novo para quem está no terceiro e revisão do terceiro para quem está no cursinho. Mas, de qualquer forma, a gente vai revisitar todo o material a partir de junho dos três anos com o material R22, né? Então, aí é legal que todo mundo tenha apostila. Árvore filogenética. É um diagrama, né? Isso aqui é um diagrama que tem ramos. Aqui são as ramificações. que indica a relação de parentesco evolutivo entre grupos de seres vivos, que é a tal da filogenia. O que é? Então, esse ser vivo aqui é mais feliz com esse do que com esse. Por quê? Porque está mais longe filogeneticamente nesse quadrograma meu aqui nessa árvore. Então, a gente faz a árvore genealógica, né? Uma família, seja na sua família, a gente consegue fazer isso, né? Colocando lá nossos pais, avós, 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 a gente consegue ver isso, né? Quanto mais longe vai ficando, menor é o quarentesco. Quanto mais perto, maior é o quarentesco. As espécies atuais estão representadas na extremidade de um ramo. Então, aqui eu tenho as espécies atuais. Os ramos que não alcançam o topo da árvore, esse é o topo da árvore, a árvore filogenética, correspondem às espécies que se distinguiram, ou seja, que não existem mais. As bifurcações, por sua vez, correspondem aos pontos em que novas linhagens se diversificaram, como por exemplo aqui. Aqui eu tenho, foi um evento de especiação, quando surge uma nova espécie. Aqui eu já tenho uma espécie que foi extinta, mas que deu origem a todos esses seres vivos. Anagênese e cladogênese. Dentro ainda do uso de filogenética, a anagênese é a transformação evolutiva de uma linhagem de seres vivos ao longo do tempo. E isso vai tornar, cada vez, vai tornar essa linhagem mais distinta, ou seja, diferente da original. Aqui é o que está acontecendo, anagênese. O que é cladogênese? É esse evento evolutivo em que eu tenho duas populações que se separam. Então aqui eu tinha uma população, essa população se separou territorialmente, ou seja, de espaço, então tinha uma população no local, só que elas se separaram, originando duas populações. E aí eu vou ter um evento de anagênese, por quê? Porque as espécies que vivem em locais diferentes, elas evoluem de um modo diferente. É isso que vai ser. E aí elas vão dar origem a esses vivos diferentes. E é isso que acontece na evolução e no desenvolvimento das espécies, na especiação, por exemplo. Espécies e subespécies. Lineu, você é de acordo com o Lineu, que é um pesquisador, inclusive ele era da área de botânica, ele define o espécie como um conjunto de seres vivos em que os indivíduos apresentam grandes semelhanças físicas, isso é uma espécie, uma espécie humana, tem grandes semelhanças físicas. E tem um padrão morfológico, ou seja, de forma do corpo, comum e típico desse grupo. Já o Mayer, já no século XX, ele foi falar que espécie é um grupo de populações cujos indivíduos são capazes de cruzar entre si e essa definição do Mayer é conhecida como um conceito biológico de espécies. Por que biológico? Porque pressupõe que espécies só podem ser espécies se são capazes de cruzar entre si e produzem descendentes espécies em condições naturais e estão reprodutivamente isoladas de indivíduos de outras espécies. Quem são reprodutivamente isoladas de indivíduos de outras espécies? Não conseguem cruzar com indivíduos de outras espécies, né? Por que tem limitação? Não se aplica em seres com reprodução assexuada que não tem aquela troca de material genético como as bactérias e os bichos. O que são sub-raças? O que são raças ou sub-espécies? Então, quando a gente fala em raça está falando que existe uma sub-espécie dentro da espécie. São populações da mesma espécie que diferem que diferem entre si quanto a determinadas características. Acredita-se ser a etapa de transição na origem de novas espécies biológicas só que não é uma nova espécie ainda. Sub-espécie é uma espécie e essa espécie ela é diferente aliás ela tem características eu tenho populações que tem que é da mesma espécie mas tem características muito diferentes que eu posso construir uma sub-espécie aí faz sentido né? Eu tenho uma sub-espécie o ser humano tem sub-espécie? Não somos todos homo sapiens biologicamente falando raça não é um termo adequado biologicamente por que biologicamente? porque a nível histórico sociológico se deu a definição de raça na nossa espécie nas populações ruanas por uma questão histórica e sociológica agora biologicamente não se tem grandes diferenças genéticas entre os seres vivos muito ao contrário somos muito parecidos então não se faz sentido criar uma sub-espécie né? Eu posso ter isolamentos reprodutivos nas diferentes populações que se existam tem os mecanismos pré-zigóticos então isolamento de habitat os habitats são diferentes leões e tigres não vivem no mesmo espaço então eles tem isolamento reprodutivo eles não vão se reproduzir né? Isolamento estacional e estacional quando eu tenho períodos de reprodução não coincidem então os seres que não tem a reprodução no mesmo momento é diferente o período fértil é diferente enfim espécies de aves né? e plantas também isolamento ecológico ou comportamental né? os ritos de corte noxial são bem diferentes são incompatíveis né? aí tem o exemplo das moscas dozófila né? muito usadas em genética que eu falei pra vocês isolamento mecânico incompatibilidade estrutural entre as espécies né? animais né? quando eu tenho a diferença entre os órgãos helicais impedem a cópula né? é um tigre com rinoceronte né? em plantas quando o tubo polímico lá da flor não consegue se desenvolver na flor de outra espécie isso são isolamentos reprodutivos aí eu tenho esses são os pré-zigóticos ou seja antes de formar o zigoto não consegue nem formar o zigoto não acontece profundação mas eu tenho os pré-zigóticos também que é a inviabilidade do híbrido o embrião vai morrer prematuramente espécies diferentes que se cruzam mas na verdade tem ali relação mas não conseguem desenvolver um embrião que ele vai morrer ou esterilidade do híbrido que é a história dos híbridos né? então forma-se um híbrido um ser vivo que foi originado a partir de duas espécies diferentes ele pode ser até mais forte mais vigoroso que os membros das espécies parentais mas ele é estéril ele não tem como continuar transmitindo essa genética para outros seres vivos porque ele não tem fertilidade ele não consegue se reproduzir com ninguém e a esterilidade geralmente vai acontecer porque as gônadas né? os óculos espermatozoides são anormais de alguma forma geralmente por conta das gônadas né? e a meiose produz espermatozoide óculos mecanismos de especiação especiação é a produção de novas espécies né? pode ser simpátrica ou alopática a simpática é quando não precisa de isolamento geográfico eu não preciso de espécies das espécies que virem isoladas geograficamente né? em territórios diferentes para elas se especiarem a alopática precisa do isolamento geográfico é o fator primordial para o processo é mais comum essa daqui né? espécies por quê? porque a evolução e bem como a especiação está relacionada com o ambiente com geografia ou seja com o local com a metática que o servilo vive ela vai admitir então o isolamento geográfico como fator primordial eu tenho aqui uma representação né? do modelo clássico de especiação alopática que eu acabei de falar que é mais comum que precisa do isolamento então o isolamento geográfico bloqueia o fluxo dos genes entre as populações e permite a diferenciação gênica pressões seletivas diversificadas acentuam as diferenças o último passo é o desenvolvimento do isolamento reprodutivo que bloqueia biologicamente a troca de genes então eu tenho duas populações da mesma espécie separação geográfica de dois grupos populacional e essas espécies vão continuar evoluindo porque elas estão né? no processo de gerações e aí vai ter a diversificação gênica só que com o isolamento reprodutivo essa espécie não se encontra com essa o isolamento geográfico então eu tenho diversificação gênica aqui de novo que vai dar origem a uma outra espécie porque o ambiente que essa espécie evoluiu foi diferente os seres vivos estavam aqui também tinham características diferentes desses enfim o ambiente selecionou de forma diferente então isso é um mecanismo de especiação acontece por exemplo porque a gente fala que o ser humano a gente não fala que o ser humano veio do macaco isso não existe não tem como porque senão não tem macaco se transformando em ser humano o ser humano e os outros macacos porque nós somos primatas também o ser humano e os outros primatas possuem um ancestral em comum que se diferenciou se especiou de formas diferentes porque viviam e o ambiente diferentes bom gente já falei bastante então hoje eu vou ficar por aqui espero que vocês tenham entendido vou deixar uma atividade para vocês e por enquanto é isso se cuidem beijos e aí Obrigado.